Olá, meus amigos, André Naves falando. Sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, uso óculos, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos. Hoje eu estou com um terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escuro. Três de mim obras de arte, alguns livros e plantas. Ao meu lado eu tenho minha amiga Sandra, eu já vou pedir para ela se apresentar. Hoje a gente vai falar sobre diversidade, sobre empregabilidade, muita coisa interessante. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todos vocês a entrarem no Diário PCD e explorarem todo o conteúdo do Diário PCD. Tem vários vídeos, vários textos, tem as minhas participações todos os sábados pela manhã, tem todas as edições anteriores do Vozes pela Inclusão, que vão ao ar sempre às terças-feiras, às oito da noite. Tem muita coisa interessante e relevante. E também não deixem de se inscrever no Clube de Membros, tá bom? Sandra, agora é com você. Quem é a Sandra, por favor? Olá, obrigada pelo convite, André. Muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos demais, Sandra. Eu vou fazer também minha autodescrição. Sou uma mulher cinza, branca, cabelo curto, estou usando óculos, tenho 55 anos de idade e atrás de mim tem uma parede aqui bem desenhadinha, um papel de parede todo rabiscadinho e alguns livros também que eu gosto de ler. Ah, perfeito. Sandra, e você faz o que, assim, profissionalmente, falando? Eu sou psicóloga de formação, tenho 30 anos de experiência em recursos humanos, tive a oportunidade de passar por várias empresas grandes no mercado e atualmente eu estou empreendedora, ou seja, eu sou trainee de empreendedorismo, ou seja, aprendendo. Depois de 55 anos reiniciei minha carreira, né, André? Muito bom. E tenho duas empresas, duas empresas com foco em propósitos importantes e conectados. Então, uma delas é a Binaice, que é uma empresa focada em cultura, liderança e bem-estar organizacional e que trata aí de como a gente transforma a cultura para que as pessoas se sintam seguras, se sintam engajadas. Perfeito. Essa empresa, que acho que é o foco aqui da nossa conversa, é uma empresa de impacto social chamado Trampo é Seu, o headhunter da favela, onde a gente busca talentos escondidos na vulnerabilidade social e dentro disso tem outras, né, caracterias, eu falo que é o combo da diversidade, a partir da vulnerabilidade a gente acha também outras diversidades ali dentro desses talentos. Até mesmo porque a deficiência ou a característica da diversidade não está diretamente vinculada à pessoa, está vinculada às barreiras, às estruturas sociais. E nesse sentido existem várias barreiras sociais, sendo que uma das principais dela é a da renda. Nesse sentido que você entra na favela procurando pessoas diversas, plurais. É isso mesmo, Sany? Também, André. Na verdade, eu comecei a entrar na favela e periferia para buscar profissionais pretos e pardos. Tá. Como eu trabalho há oito anos com comunidades e ONGs, a gente sabe que a nossa comunidade, a nossa sociedade, por uma questão de exclusão social, concentra pretos e pardos nas favelas. Então, o poder aquisitivo é muito baixo. E aí, quando eu entrei nas favelas buscando profissionais graduados, graduandos, pretos e pardos, eu achei diversos outros, né? Brancos, mas profissionais trans, pessoas trans ou PCD, enfim, várias outras representatividades dos grupos minorizados. Sim. E como tem sido a aceitabilidade dessa população nas empresas? É difícil. Porque a gente sabe, desculpa, Sany, o trabalho traz dignidade e traz uma oportunidade de emancipação dessas pessoas. Não para que elas sejam diferentes, mas para que elas sejam ainda melhores, as melhores versões delas mesmas. Como elas têm conseguido acessar o mercado de trabalho? Esse é o ponto, André. Aí que eu entro, porque essas pessoas não acessam o mercado de trabalho. Foi isso que eu descobri. Era a minha hipótese e eu confirmei essa hipótese. Por uma questão de exclusão social, a população da favela, comunidade, periferia, não tem acesso à internet. Eles têm o mobile, que é o iPhone ou outro aparelho qualquer de conexão, que eles usam quando estão conectados e usam lá o zap zap. Mas eles têm acesso restrito à informação, como a gente. Eles, além de tudo, não usam as plataformas de emprego que a gente usa, o próprio LinkedIn ou outras plataformas das empresas. Então, eles têm, sim, uma exclusão social. E somada a essa exclusão social, pelo poder aquisitivo, tem também a questão da autoestima, que é baixa. Então, quando eventualmente um candidato, uma pessoa que mora na comunidade, acessa uma vaga numa plataforma, o perfil é tão requintado e elaborado que ele não se sente capaz e não se aplica. Então, na prática, eu vou até ele para mostrar as vagas e para atraí-lo a participar do processo. E você já presenciou, eu até imagino que sim, aquilo que se chama, às vezes, barreira burocrática ou barreira linguística. São quando os termos são tão rebuscados, tão barrocos, ou até mesmo quando tem tantas fases no processo juntar documento disso, daquilo, que a pessoa acaba desistindo ou sendo desestimulada a participar? Muitas vezes, André. Tem, sim, essa interpretação, esse vocabulário que é diferente, essa tecla SAP que eu falo muito, que a gente vai para campo conversar com os talentos, com os candidatos e tem uma linguagem diferente. Por isso, no meu trabalho, tanto eu vou às comunidades quanto eu contrato na comunidade um representante do trampo, um head center. Não, fala disso. O head center é local. Ele é local, porque por mais que seja daquela comunidade, existe uma cultura própria, existe uma linguagem, como você colocou muito bem, e além da linguagem tem uma relação de confiança, porque hoje também existem muitos golpes de atração de emprego, onde as pessoas são levadas a pagar taxas, enfim. Então, o head hunter é da comunidade, porque sim, ele consegue fazer essa tradução e essa atração dos candidatos. E olhando para o outro lado, você falou, você tem conseguido sensibilizar as empresas a abrirem as portas para essa população? Porque eu imagino que deva ser um desafio para elas quebrarem esses preconceitos internos. Como é que é isso, Sandra? É bem difícil, André. As empresas, todas elas no mercado, querem, desejam aumentar a representatividade e diversidade nas suas organizações. Isso é fato. É uma necessidade do negócio e é uma necessidade também de imagem. Além do NSG, se a gente for trazer aqui. Contudo, esse trabalho funciona quando não tem esforço. O que eu falo de esforço? Quando esse líder vai fazer um processo seletivo comigo, se eu estiver concorrendo, o meu candidato, que tem uma universidade simples, que se formou à noite trabalhando como garçom, como faxineiro, qualquer outra função, ele vai concorrer a uma vaga e aparece dentro desse processo um outro profissional com um currículo da Poli, da AGV, o meu candidato fica em desvantagem. Então, a empresa quer, a empresa acha bacana, mas depende do esforço que ela vai ter que colocar. Então, tem algumas empresas que hoje já são minhas parceiras e que têm um outro nível de cultura, de engajamento, mas ainda existe, perdão, ainda existe no mercado essa coisa que eu quero, mas depende do que isso vai me custar ou do que isso vai me trazer de rápido resultado. O líder hoje quer que o funcionário entre já jogando. E é óbvio que o meu funcionário tem um gap. O meu candidato tem um gap de formação. formação até cultural, bagagem histórica. Perfeito, perfeito. Porque as pessoas não levam isso em consideração, mas pessoas socialmente incluídas, quando elas nascem, elas já ouvem músicas diferentes, elas frequentam lugares diferentes, elas pelo menos vêm os pais lendo ou vêm alguns livros na casa delas, isso faz enorme diferença na frente. Com certeza. E as pessoas excluídas, elas estão excluídas de tudo isso. Exato, André. Excelente comentário que você fez, excelente intervenção. A gente fala muito hoje em lifelong learning, né? A gente fala do nosso desenvolvimento ao longo da vida e é muito isso que você está colocando, a sua bagagem cultural na sua família, as viagens que você fez, os idiomas que você interagiu, o vocabulário aí de pais que às vezes estão numa organização trabalhando, isso interfere muito na formação desse profissional que vai para o mercado. E aí exige que a empresa esteja sensibilizada a entender que esse gap existe, mas que além do gap existe uma coisa que eu falo muito, que aí o pessoal da comunidade ganha, que é o desenvolvimento das soft skills, né? Então, por favor... Sobre as soft skills, por favor, é que eu acho esse um tema interessantíssimo. As soft skills, que são competências socioemocionais, o próprio Fórum Econômico do Trabalho vem trazendo de forma recorrente o quanto que as soft skills estão acima da hard skill, do ponto de vista de desenvolvimento e de geração de resultado. Por quê? Porque leva muito mais tempo para você desenvolver soft skill. A hard skill você ainda pode colocar numa formação, você pode gerenciar, você pode medir. A soft skill é uma coisa que você vai trazendo e desenvolvendo ao longo da vida e na cultura que você está inserido. E quando a gente olha as pessoas da comunidade, da favela, da periferia, pela escassez, pela dificuldade, pelos problemas sociais que eles vivem, eles acabam desenvolvendo soft skills que hoje o mercado valoriza muito, como adaptabilidade à mudança, resiliência, trabalho em time, criatividade, né? Porque fazer muito pouco com quase nada. Então, a gente vê isso. Traduzindo num português simplificado, o povo da quebrada precisa se virar nos 30 todo dia, não é? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eles já nascem sabendo. Isso aí também faz parte da cultura local. Exato. E adicionando mais um ponto importante, essas pessoas, quando conseguem se colocar no mercado de trabalho, elas não estão só conseguindo um emprego, elas estão conseguindo uma oportunidade de mudar a vida delas e da família. Então, o engajamento deles no trabalho é muito grande. Não é qualquer atraso, qualquer greve, qualquer dor de barriga que vai fazer com que esse profissional atrase, pare, desista. A resiliência deles é maior e a gratidão deles é maior também. E daí, Sandra, eu gostaria de unir suas duas empresas, o Trampo e a Binais. Porque quando a gente coloca pessoas assim, pessoas diversas, quando a gente está em ambientes plurais, nós incentivamos a criatividade, incentivamos até as inovações. Ou seja, em ambientes de uma liderança coletiva, em que pessoas diversas convivam em igualdade, sejam iguais protagonistas, as empresas tendem a ganhar mais. Você vê isso no dia a dia? Claramente, André. As empresas ganham mais porque tem, quando tem uma diversidade cultural, ela consegue ter mais inovação. Não existe inovação sem mindset diferente, sem questionamento, sem ideias não pensadas naquele momento. Então, toda a neurociência, o negócio, tudo, a gente já tem essa comprovação hoje. E, além disso, quando eu tenho diversidade, eu tenho maior possibilidade de representar internamente o meu cliente externo. Porque muitas das empresas, tem algumas que são B2B, mas tem empresas B2C, e mesmo as B2B precisam pensar de quem é o cliente, que é o mercado que é cliente consumidor do seu produto e serviço. E, muitas das vezes, é um mercado altamente diverso, que não tem representatividade dentro da empresa. Ou seja, os consumidores, eles procuram as empresas com quem eles consigam conversar de alguma forma. É isso mesmo? É isso mesmo. E tem também o fato de que, quando a empresa tem essa representatividade, ela consegue pensar em produtos para atender toda a população. Exato. E isso, Sandra, de alguma forma, você vê, indo um pouco mais além, que isso ajuda a saúde mental e emocional dos próprios trabalhadores? Total, André. Quando a gente está num momento de burnout, num momento de estresse, a gente lida com pessoas diferentes, com empatia, com realidades que me fazem refletir o meu problema também. Estou ouvindo problemas de outros. Então, eu começo a entender que, além de uma rede de conexão que eu tenho, eu começo a ver os problemas também sobre outra ótica. Então, isso impacta muito na saúde mental da organização. Perfeito. E, Sandra, me diga uma coisa. com tantas vantagens, por que ainda existe tanto capacitismo, tanto racismo, tanta LGBTfobia e barreiras estruturais preconceituosas que são grandes assim? Eu acho que por três motivos. Diga lá, por favor. O primeiro motivo é uma questão cultural. Então, a gente sabe que o preconceito é ensinado. Então, a gente tem uma sociedade ainda com padrões, com ideias, com colocações antigas que elas aprenderam e não questionaram por que ela não gostava da manga. Eu não gosto de manga. Por que eu não gosto de manga? De onde eu tive essa ideia de que manga é ruim? Então, estou usando aqui a fruta para fazer um paralelo sem colocar nenhuma saia justa na gente. Então, acho que tem uma questão de aprendizado cultural e que vai passando de pai para filho. Pai para filho, mãe para filho. Quando eu falo pai, são pais. Pais para filhos. Tem uma outra questão também, que esse preconceito existe, porque as empresas, as pessoas, elas querem fazer tudo mais simples para elas. Então, de novo, se eu vou pegar o André, que é um profissional bem gabaritado e com experiência, e a Sandra, que não tem tudo isso que o André tem, e eles estão concorrendo, eu quero mais fácil. Eu quero alguém que já vai entrar jogando. Eu não quero desenvolver, gastar tempo, dinheiro com a Sandra, sem realmente olhar qual dos dois seria o melhor para mim ou o impacto que eu posso gerar na sociedade. E depois, o terceiro motivo, usando aí um pouquinho a neurociência, né, André, é que a gente tem, de uma forma constituída no nosso cérebro, a busca pelos iguais, por uma questão de segurança pessoal. Então, se eu trago alguém igual a mim, e isso é inconsciente, faz parte também lá dos vieses, se eu trago o André que é igual a mim, o André me entende, vai ser meu brother, vai me ajudar, me sinto segura. Agora, se eu trago alguém diferente, esse alguém diferente pode não me incluir, não me aceitar, ou não jogar no meu jogo, e isso me coloca em ameaça, né, dentro do aspecto humano, olhando a sociedade. Sandra, mas eu tenho uma pergunta, e essa aqui é uma dúvida, não é uma dúvida, é uma inquietação que eu tenho. A gente sempre vê, sempre tem meme de Instagram, essas coisas nas redes sociais, até trechinhos de palestra, o povo falando que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se a gente procura só os iguais, a gente não estaria na nossa zona de conforto? Essa visão das empresas, meio imediatista, não seria uma visão míope para deixar as empresas numa zona de conforto? Sim, totalmente. Mas o que acontece, né, André? O nosso cérebro, ele aprende padrões e replica esse padrão. Escovar o dente é um padrão. Então, eu escovo os dentes com a mão direita. Então, para o meu cérebro, é bom escovar com a mão direita, porque eu gasto menos energia. Já está ali padronizado. Quando eu começo a escovar com a mão esquerda, eu estou gastando mais energia, e o cérebro não gosta, ele quer se preparar para um risco qualquer. Então, quando a gente fala das empresas e dos líderes, é esse componente que está na cabeça das pessoas. Elas querem mudar, mas elas não colocam esforço para mudar esse padrão. Se eu não treino as minhas pessoas, não provoco, não incentivo, não estimulo esses líderes a buscarem coisas diferentes, a fazer diferente, eles vão continuar fazendo da mesma forma, até porque a remuneração, o reconhecimento, a promoção está vindo, porque eles estão sempre fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa, como pessoa, se autopoliciar, para que a gente experimente da manga, experimente de outras questões e mude o nosso padrão, para se desenvolver como pessoa, que é fantástico, e aí acaba tendo um benefício profissional, mas também a gente precisa, como profissional, avaliar se eu estou fazendo de forma diferente, melhor, e de uma forma mais produtiva a cada dia. Então, tanto a empresa, quanto o profissional, tem que estar com essa inquietação. E você já ouviu, eu imagino até que sim, de algumas pessoas mais, conservadoras, que você estaria baixando a régua da empresa ao admitir pessoas diferentes, pessoas com outras formações, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades? Sim, André, ouvi já várias vezes, e a minha resposta para elas, e que eu acredito, que eu não trabalho com o que eu não acredito, é que eu não estou baixando a régua, eu estou fazendo o re-skilling, ou seja, eu estou colocando outras competências no lugar das competências tradicionais, e que o mercado está falando para a gente quais são essas competências que são importantes. A diretora do MIT, a Clara Piloto, ela fala que hoje a gente tem um novo bilíngue. Todo profissional para ter sucesso precisa ser o novo bilíngue. E o novo bilíngue não é aquele que fala inglês, espanhol, alemão, que é legal que precisa, mas o novo bilíngue é aquele profissional que sabe navegar na tecnologia e fazer uso da tecnologia, e navegar na relação humana e saber trabalhar com o humano. Quando a gente tem esses dois novos idiomas, ou a fluência nesses dois idiomas, a gente tem uma vantagem competitiva. Então, o que eu explico é, eu não estou baixando a régua, eu estou fazendo o re-skilling, mas a empresa precisa dizer para mim o que ela valoriza. Se ela não valoriza essas competências, então eu não vou poder ajudá-la. E no mundo atual que está passando, e isso aí é maravilhoso para um desenvolvimento tecnológico habitante, mas que, assim como toda mudança, cria uma certa incerteza, instabilidade. A gente está a todo momento vivendo um terremoto tecnológico, um maremoto de inovações. As empresas conseguem sobreviver nesse maremoto? O que elas precisam fazer para sobreviver? Para navegar esse mar revoltoso? Acho que é uma ótima pergunta, e essa sua pergunta me faz lembrar da pandemia, né? O que nos fez sobreviver? Você sobreviveu, eu sobrevivi, tirando a questão, obviamente, da saúde, estou falando de trabalho, de se manter no mercado. Eu me mantive no mercado, você irem, e várias pessoas estão trabalhando e se mantendo. Uma coisa que a gente viu é que a gente tem uma capacidade, que é uma capacidade inata do ser humano, de adaptabilidade. A gente não sabe qual é a próxima onda que vem. A gente sabe da inteligência artificial que está desruptando e está incomodando para o bem e para o mal, mas a gente não sabe, na verdade, quais são os impactos de toda essa transformação tecnológica e não sabe das próximas catástrofes que vão acontecer, seja ela uma pandemia, um aquecimento global, enfim. O que a gente tem que desenvolver como profissional e pessoa para sobreviver a qualquer crise é a capacidade de resposta à mudança. E a capacidade, ela não exige que você saiba qual é o problema, mas sim que você tenha menos resistência para mudar o seu jeito de ser e consiga responder mais rapidamente aquilo que é novo, como entendendo que aquilo é um problema que precisa ser resolvido, buscando ajuda de outras pessoas para resolver o problema e colocando o teu esforço. Então, quando a gente tem alta capacidade de adaptabilidade, a gente sofre com o novo, mas o nosso tempo de resposta é muito mais rápido e isso nos coloca em vantagem competitiva. E se a gente pegar essa adaptabilidade, como a gente, Sandra, conversou mais cedo, a Turma da Quebrada se vira nos 30 diariamente. Não mata um leão, mata vários, vários, um bando enorme de leões. E com diversas estratégias diferentes. Eles estariam, então, bem preparados para esse mar revolto? Muito melhor preparados, né? Eu costumo fazer até a comparação da minha filha, que tem 16 anos, que tem uma estabilidade emocional em casa, que tem uma estrutura familiar diferente e que não tem nenhuma exigência para ela de se reinventar. Isso me preocupa, né? Isso me preocupa. Então, a escassez e a abundância, elas concorrem e impactam no teu desenvolvimento pessoal, emocional e profissional. Sei, entendo. Sandra. E, Sandra, agora a gente já está se encaminhando para o fim do programa, mas eu gostaria muito que você já fizesse suas considerações finais, relembrando a importância de uma diversidade, de uma pluralidade, até mesmo para a sobrevivência dos negócios, e dando suas palavras finais, sua mensagem final para todo mundo. Por favor, Sandra. André, acho que eu vou usar aqui um pouquinho da minha vivência, né? Com 55 anos e 30 de carreira. Os momentos que eu mais aprendi, eu mais cresci profissionalmente, e graças a Deus a minha carreira foi linda, e é linda, está sendo linda, foram os momentos que eu mais lidei com o outro diferente de mim. Esse lidar com o outro diferente é que me faz esticar para entendê-lo, para me comunicar, para trabalhar, ele me surpreende com coisas que eu não tinha pensado, e isso faz de mim uma pessoa e um profissional melhor. Então, queria deixar um recado para todos os líderes, que é mais confortável, sim, a gente pegar pessoas prontinhas, treinadas, pensando igual a gente, enfim. Essas pessoas vão nos ajudar a entregar hoje, mas elas não vão nos ajudar a sobreviver amanhã. Então, aqui é o momento de a gente repensar o quanto que quem se beneficia da diversidade, se é o diverso que se beneficia da oportunidade na empresa, ou se somos nós, que estamos ali na empresa já há um tempinho, que podemos ganhar muito mais se trouxermos a diversidade para dentro. Perfeito, Sandra. Com isso, eu já queria me encaminhar para o final. Aliás, falando que a própria Sandra é um exemplo desse, porque ela resolveu me empreender e mudar de carreira já mais madura, vamos dizer assim. Não é uma coisa que se vê todo dia. Eu também tenho... Acabei de começar num modelo de carreira, mas iniciei uma nova, uma vertente de escritor já aos 40 e tantos anos. Muita gente falando a gente precisa começar mais cedo e tal, etc. Mas a vida é feita de inovação, de disrupção, e pessoas diversas fundamentam a criatividade. E se as empresas querem sobreviver à destruição criativa, elas precisam inovar, elas precisam criar, elas precisam ser elas mesmas a melhor versão delas próprias. Então, este foi mais um episódio do Vozes pela Inclusão, ou de quase importantíssimas contribuições da Sandra Gioff. Se algum de vocês ficou interessado... Aliás, Sandra, se alguém quiser conversar mais com você, te procurar, faz como? Eu estou no LinkedIn, é Sandra Gioff, né? Então, G-I-O-F-F-I. Então, pode entrar em contato comigo lá, inclusive, tem o meu celular. Eu vou ter o maior prazer em interagir, conhecer e trocar figurinhas. E se alguém, se alguém, alguma pessoa estiver assistindo a esse programa, ficou interessado e quer procurar, quer se colocar no mercado, pode entrar em contato aqui com a gente e a gente transmite para você? Total. E também tem o site do Trampo, que é o trampoeseu.com e lá tem um link para também a pessoa se inscrever e falar com a gente. Perfeito. Maravilha, Sandra. Então, Sandra, eu já te agradeço demais e esse foi mais um episódio do Vozes pela Inclusão com a Sandra Gioff. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, é um prazer. Até logo, André. O prazer foi nosso. Tchau, tchau. Tchau, e aí e aí e aí e aí e aí